Galera, o negócio é o seguinte, eu estou muito nervosa, eu estou completamente fora de mim e eu não vou me calar! Presta atenção, sumaré! E o caralho que eu corta! Previdência é o que? Da saúde? Ministério da Saúde, o caralho que seja! Eu quero me vacinar pra ficar imune! A febre é amarela, eu quero me vacinar! Desde o ano passado, o postinho de saúde aqui perto, quando eu fui tomar a injeção de gripe! Porra, sumaré do caralho, eu quero me vacinar! E eu vou me vacinar, luxo que custar! Porra, sumaré do caralho, eu quero me vacinar! E eu vou me vacinar, luxo que custar! Disseram que não, que ali não podia, não só se fosse área rural! Eu quero me vacinar, e eu vou me vacinar, luxo que custar! Porra, sumaré do caralho! Eu quero me vacinar, e eu vou me vacinar, luxo que custar! Eu vou me vacinar, luxo que custar! Eu vou me vacinar, luxo que custar! E onde eu morava, aqui nessa coada, no caralho! Não, 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 não era área rural! E daí o João foi ontem, 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 eu não lembro! E perguntou, como que, se poderia já vacinar? Não, não pode! Não pode! Não pode vacinar! Sabe como que eu posso ser vacinada? Isso é o cúmulo do absurdo! Se eu comprovar, o local, eu vou ficar em São Paulo! Porra, sumaré do caralho! Eu quero me vacinar, e eu vou me vacinar, luxo que custar! Porra, sumaré do caralho! Eu quero me vacinar, e eu vou me vacinar, luxo que custar! Disseram que não, que ali não podia, nossa escola é a área rural! Eu quero me vacinar, e eu vou me vacinar, luxo que custar! Porra, sumaré do caralho! Eu quero me vacinar, e eu vou me vacinar, luxo que custar! Eu vou me vacinar, luxo que custar! Eu vou me vacinar, luxo que custar! Atenção, vocês que estão dando essas regras, idiotas, imbecis! Que eu não posso me vacinar, ou que outra pessoa não pode vacinar em outros lugares! Isso é a nível Brasil! Não é municipal! É Brasil! Porra, sumaré do caralho! Eu quero me vacinar, e eu vou me vacinar, luxo que custar! Porra, sumaré do caralho! Eu quero me vacinar, e eu vou me vacinar, luxo que custar! Disseram que não, que ali não podia, nossa escola é a área rural! Eu vou me vacinar, luxo que custar! 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 Eu quero, eu quero, eu quero o meu direito como cidadão! Eu vou te vacinar, luxo que custar! Eu vou te vacinar, muto que custar! Eu vou te vacinar! Eu vou te vacinar em mim, a gente clinic não precisa de Jerusalem! Então, eu vou me vacinar, e aí eu vou tecismer!